Alô, aqui toda pessoa! É, Glória! Bom dia, Yuli Maranh. Estava ansiosa, viu? Nada, com um dia após o outro. Você tá igual visita aqui. Tô, né? Tá, tá até estranhando. Eu tava meio acostumada assim com o cenário só pra mim, sabe? Ai, você quer que eu vá embora? Eu quero embora, então. Brincadeira, mulher! Feliz dia da mulher pra ti. É, né? Depois de xingar. E xingar o quê? Você que me mandou embora pra casa. Já, Yuli, volta pra casa. Eu falei, então, eu vou embora. Ó, ela ficou em casa sábado, domingo, segunda e terça. Quando volta, meu amor, é reclamando. É porque vocês não tem noção de como que essa menina é bagunceira. Aí, aqui é o camarim dela aqui, na casa dela, no carro. Eu falei, ó, e hoje tu leva essa tua bagunça embora. Aí ela me mandou embora. Mas é porque eu sou muito legal. Porque tem dia, Yuli Maranh, que você deixa aquele negócio ali de um jeito. Só que eu não falo nada, entendeu? Agora, ela, se, meu amor, falar alguma coisa pra ela... Não pode não! E estamos de volta! A Lavando Roupa Suja ao Vivo! Êêêêêêêêêê! Coisa boa! O que que teu boy já fez pra ti aí? Te roubando de um café na cama? Trouxe alguma lembrancinha? Um chocolate, um bombom? Rapaz! Se tu for um homem que tiver me assistindo, tu não fez nada, meu amor. Eu espero que você leve a Gaia! Tá? Pra tu aprender Como é que pra tá uma mulher Tá? Bora, reais, reais Ela tá falando isso porque o boy dela já mandou flores Claro E não foi mais de que obrigação, amor Aí no meu caso, o Mazinho Acho que não sabe nem de onde Osmar Neves Olha sua esposa aqui É, por isso que ela tá falando isso A bichinha viu chegando buquê pra Nanda A bichinha viu chegando buquê pra mim E a ela, e ela, Osmar Mas tá bom, a vida é assim mesmo Depois de 10 anos de relacionamento, as coisas mudam, né Ednaldo? Mas não é pra mudar assim não Eu também acho que não é pra mudar não, viu Ednaldo? Você deu uma flor pra sua mulher outra Não pode perder o equilíbrio das coisas Olha, se não quiser mandar buquê, manda o pix do buquê que eu aceito Pronto, tá aí, tá com preguiça do buquê Manda o pix pra ela, que a bichinha compra o que ela quer Adoro E você aí de casa, peça seu pix também Que é seu dia, que a gente aguenta muita corra de homem É isso, feliz dia da mulher Feliz dia da mulher Feliz dia da mulher, mas sem fofoca também A gente vai falar de todo mundo que tem pra falar Óbvio, tentar Fofoca Porque mulher fofoqueira, né? Esses dois dias que você ficou aí em casa A língua ficou coçando pra tá aqui fofocando Ficou, Yuri? Sim E o Lilo não conseguiu Então poderia ter feito uma interação ao vivo por telefone, né? Poderia, direto do vaso, né irmão? É, esse negócio tava feio Ia dar aquele eco, Edinaldo, de banheiro, sabe? Ave Maria Foi quase isso mesmo Mas tá bom, gente Detalhes, né? Enfim Enfim Bora!